A gente costuma falar entre nós ali, porque o rodeio é só por Deus. Tipo assim, vários rodeios que a gente vai andando, às vezes você cai no primeiro dia, outro dia você cai no segundo, outro dia você cai no terceiro, e aí outro dia você ganha campeão. Então assim, a gente se prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Graças a Deus, Deus me abençoou e eu fui campeão aqui em Alto Garço. Você é de que cidade? Sou de Sonora, Mato Grosso do Sul. Há quanto tempo você está envolvido aí na área do rodeio, rapaz? Então, contando com a pandemia e tudo, vai ter uns cinco anos. Bom, apesar de ganhar o primeiro lugar, você também ganhou o troféu de um dos campeões aqui da cidade de Alto Garço, que leva no nosso município. Isso aí é muito importante. Incentivo também, acho que acaba sendo incentivo também para você. Sim, lógico. O Neguinho do Garapé, querendo ou não, é um exemplo para nós. Até eu tive a oportunidade de ver ele montando um rodeio, que eu acho que em 2018, num desafio. Aí, Deus também me abençoou, eu ganhei segundo. Até ele me ajeitou o convite para vir aqui no rodeio. Então, eu só tenho a agradecer e Deus continua abençoando, que ele sempre esteja no meio aí nosso, fazendo parte do rodeio. Muito bem. Agora a gente espera você aí no quarto rodeio show cultural, viu? É, vamos ver o que Deus prepara para nós ir para frente.